Bom senhoras e senhores, o x1 dessa semana será entre o meu glue contra o Hylos do Bakuglo. Por favor, escolha um herói. Vou começar a fazer uma máscara aqui. Mano, eu acho que eu vou fazer muito dano, cara. Eu acho que o L-Gamer é do Hylos, velho. Mas depois pegar level 4, velho. A gente vai montar naquele pokotô ali, velho. Nhe, e, e, e. Olha esse cara, velho. Cola aí, maninho, cola aí. Ah, velho. Ele tá batendo muito, velho. Tô brincando, cara. Tô brincando, velho. Moço, moço. Holy shit, cara. Olha o dano desse cara, velho. Que isso, cara. O dano do Hylos é muito danudo, velho. Bom, vou fazer aqui, né. Botinho de defesa mágica, velho. Por causa que o dano do Hylos, pra quem não sabe, é mágico. Então... Mano, por que eu não fui até o bagulhinho, ó? Será que é porque eu não... Ih, ô esse cara, velho. Aqui tem coragem. Vai ataca de longe, rapaz. Ó, ó, ó. Mano, eu vou suar esse cara ainda, mano. Muito, muito folgado, cara. Olha isso, velho. Mec, mec. Eu acho que o level 4 dá pra brincar. Porque o level 4 meu é bem mais essencial do que o dele, tá ligado? Ele faz uma pichinha e sai fora. Ó, esse cara, velho. Ah, ok. Ele pegou o level 4. Olha esse cara, velho. Aê, manito. 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 Vem cá. Caraca, eu não consigo fazer ele. Não. Se fuder. Grisado, eu vou focar bastante em slow. Vou até começar com a vara da renha do gelo, mano. Porque é chato. Mano, pra não conseguir isso que aconteceu agora, velho. Ele conseguir fugir com facilidade... Da minha skill ou assim vai? A sua manina ir embora, cara. Eita. Mano, vagabundo. Essa mané aí não é duracel. Puta merda, vou ser zoeiro mesmo, hein, cara? Que piada merda, né, velho? É claro. O pai tá de útil, mano. Mano, o pai tá de útil. Se colar aqui, você vai tomar, velho. Se colar aqui, tu vai... Olha esse... Mano. Não, manito, não. Vamos pra lá. Aí ele vira pra... Caralho, moleque. Mec, 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 mec. Ele voltando pra pista pra meter o pé. Toma. Mano, ele não ganha, velho. Eu não tenho lógica que ele ganha na trocação comigo, velho. Não tem, não tem, não tem, velho. Não tenho uma lógica nisso, velho. Deixa eu ver. Ele já começou com o difícil, mano. Ele vai fazer... Ele nem ia fazer dano, cara. Ele já fez difícil mesmo, velho. Tem que parrudaço. Toma. Ah, mano. Aí tu meteu... Pô, mas ele veio também de... De revitalizar, né? Aí é easy, né, cara? Eu vim com uma flashzinha mute. E largar mão de ser besta. Falei, pô, vou de flash, né, cara? Oh. Não, 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 não. Como você é burro. Olha o tanto tempo na minha cara, velho. Beleza, beleza. Tô afim de onde fazer aquela gota ali grusada. Vai ter uma wardzinha pra nós. Mas o problema é que ele vai vir muito... Muito... Muito açucarado naquilo ali, velho. Porque ele sabe que eu vou estar fazendo naquilo ali. Então ele vai vir muito pá. Olha como ele vem, ó. Ele sabe, mano. Ele sabe que ele solou o pai. Solou naquelas, né? Deixa ele continuar vendo aquilo aí, velho. Ó... Agora corre, ó. É, seu bunda, mano. Bundão. Bundão. Tomou, mano. Tomou. Hehehe. Bate nele. Ó a vida que o pai tá recuperando. Hum, 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 hum. E ele ainda me sola, velho. Mano, esse é muito roubado, cara. Ai, nice, copa, tem varinha grusada. Eu vou fazer agora... Mano, eu vou ter que fazer defesa, mano. Esse cara tá... Esse cara tá muito parrudo, velho. Não dá, velho. Toma. Vou fazer defesa, grusada. Vou fazer a mesma defesa que ele fez. Menos aqui, velho. Que dá, tipo, um... Uma vingança, né? A vingança nunca é plena. Me que chicotia todo o dano do cara. Tá, mec, tá, mec. 10 segundos pra ult, velho. É só esperar um pouquinho que a gente sola ele, velho. Eu confio. Eu também. Se ele vem aqui, ele morre, velho. Ou não, né? Ou morre também. Cola aqui. Cola aqui, mano. Hum. Sai fora, vem pra cá, cara. Vai correr pra ele dar torre, velho. Tá de sacanagem. Tô fora, mano. E, e... Mano, eu não sei como que não pegou stun nele, cara. Não, não é pra ele não, velho. Ele vai me stunar. Me. Me. O que é que eu quis querer na skill, cara? Mula. Tomou ali. Vou fazer a gotinha, velho. Tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. Eu tô dando um slow legal nele, velho. Ele tá tomando um slowzinho legal. Toma. Não vem... Não vem ter firme a gotinha, não, cara. Ó, 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 ó. Vai tomar um pau, menor. Vai tomar um pau, menor. Caraca, olha a life dele, cara. Ah, velho. Ele vai perder a torre, mano. Ou não, também. Eu sabia, não. Ah, que desgrama, cara. Foi essa gotinha que tá no tecido em vão. Apesar que eu precisava voltar à base, velho. Porque minha life aqui tá só o... Apesar que se eu lutar, eu recupero muita, muita life, mano. Se eu conseguir lutar nele, né? Eu recupero uma life legal. Olha aqui, olha aqui. Mani, manito, manito. Manito. Ó a life que vai recuperar já. Só os cascudão, só os cascudão. É você de novo? Toma. Ai, velho. Ah, tá me aqui. Será que esse cara vai... Não! Não! Ah, cara. Ah, velho, eu... Eu não sei, mano, que tem um fato pra soar esse cara, não, mano. Ele é muito parrudo, velho. Opa! 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 Não vai fugir, não, velho. Ai, tá que você não fugir ainda, velho. Ei! Eu fiquei imune, cara. Agora que eu vi, eu fiquei imune quando eu saio da... Ah, mano. Esse cara de revitalizar não dá, velho. Eu não aguento mais. Nossa, tem muito nada a ver esse bagulho, velho. Tá tomando slow, hein, amigão? Tá tomando slow aí, velho? Deixa eu pegar o completinho aqui que você vai ver, velho. Eita, eu tava... Eu tava vendo os itens, cara. Mano, eu tava vendo os itens, velho! Por que ele parou de me bater, velho? Ele ficou com piedade? Não. É, cara. Eu não sei se eu errei na build. Eu devia ter feito... Outro item. Porque... Né? Ó, 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 ó. Ah, mano. Toda hora é isso, velho. É sempre a mesma coisa, né, velho? É incrível isso. É incrível. O pai tá imune, rapaz. Toma. Lapada. Mano, ele fez... Ele fez um funk vampirismo, gurizada. Meteu um oraculuzão ainda. Meu amigo, a gente não ganha mais desse monstro, não, cara. O Pocotó tá muito forte. Tu vai tomar dano da turre, velho. Tomou, né? Mano, ele tá morrendo, cara. O que ele tá pensando na vida dele? Joga não, velho. Vem, vem. Ó, completei, gurizada. Agora, a gente ia fazer também vampirismo, velho. Que é a Força Unida. Esse cara não tá dando TP, não, velho. Não é possível, mano. Ó, a gente ia pegar ele agora, gurizada. Mais uma marca agora. Dá, lê, dá, lê. Ah, morreu, mano. Não tem mais o que ele fazer, não. Sai fora desse seu bagulhinho. Mano, podia... Ah, velho. Mano, olha a vida que esse cara tá recuperando. Não tem lógica. É verdade. Que que é isso, cara? O maluco é um monstro. Mano, esse cavalo é um monstro. Toma. Eu nem dou dano dele, velho. E olha que eu fiz item pra dano, velho. Toma. Olha isso, mano. Ah, manito, manito. Manito. Vamos pra dentro da turra, vamos pra dentro da turra. Dá, lê, dá, lê. Morreu, agora morreu, velho. Opa! Finalmente, né, cara? Será que agora dá pra gente pegar a sense do bagulho? Ou nem, velho? Mais ou menos! Se ele fizer uma kill, ele ganha, né, cara? Eu vou focar... Ah, apesar que não adianta focar a torre, né? Porque eu vou fazer esse blue dele aqui, velho. 20 segundos pra ele nascer. Amém aqui. Eu vou fazer esse blue e vou dar B, mano. Nice. Bluezão na mão, velho. Farmar Salve aqui primeiro. Eu não sei que item eu tô fazendo e qual item... Ah, nice, completei, grisada. Agora! Mano, agora eu nem sei o que eu faço, mano. Vou dar o B aqui, mano. Ah, eu acho que eu vou vender isso aqui, mano. Ah, sério? Opa, opa. Mec, mec, mec. Ah, vou completar a máscara. Apesar que eu vendei a massa, grisada, eu vou fazer agora... Isso aqui, mano. Não, na real eu fiz isso aqui, velho. Por que o oráculo chato? Mano, vai aumentar minha cura, vai reduzir o cooldown das minhas skills e ainda vai tancar um pouquinho de dano mágico, tá ligado? É bom, é bom, é bom, é bom. Aí dá pra trocar mais... Bora ver se ele tapar mesmo, vai. Mano, as minhas skills não recuperam... Ele vai lutar, ele vai sair fora na... Beleza. Oxi! Ah, olha lá, olha lá. Sabe o que se chama, grisada? Bundão, velho. É bundão. Eu não solo, velho. Eu não solo desse cara. Eu admito, velho. Não tem como, não. O cara é mais... Apesar que, né... Teve feia, velho. Mano, olha isso, cara. Ele recupera muita life, cara. Não é pouca, grisada. Não é pouca life, não, mano. É muita life que esse cara recupera, velho. É muita... Olha os loucos que eu tô tomando esse cara, velho. Ele é tipo a mask. Ele é tipo a mask, cara. Olha isso. Então bora, então, maninho. Então bora. Bora ver, então. Se tapar mesmo. Bora, vai. Mano, eu nem tô tirando vida dele. Não, eu tô tirando um pouquinho até. Ó. Hum, será que a gente solo a cara? Ó. Ó. Ah, ah. Né. O cara tem um revitalizar, né, mano? Dá pra soar, dá pra soar, grisada. Aí acabou a mana dele. Ou não dá pra soar, velho. O que tá acontecendo, cara? O cara, ele vai soar, gente, não! Não! Bom, grisada, o X1 foi esse. Infelizmente, o Rylos ganha. E não tem o que a gente fazer, velho. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal se não é inscrito. Fezinha, mano. E... Falou! Rylos é mais forte, Rylos é mais forte. Ou não, né? Sei lá, depende da build também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.